oi felipe que surpresa boa a gente tem que conversar conversar sobre o que a primeira vez que eu tive pensei até que fosse uma miragem ai 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 do que tu tá falando é que eu 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 fala nossa vale e o que quer que eu faça me dê assim já não é isso é bom te dá o que então me dê uma chance de explicar o quanto eu amo você vai explicar como falando coisas bonitas e quer me conquistar eu acho que tu nem sabe o que quer eu sei o que quero sim quer o que então eu quero ser feliz não importa o que diz eu quero esse amor não sei eu acho que a gente não combina muito você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu oh tu não dá mole né eu não dou mole não não dou mole não vamos brincar brincar de que vamos brincar de besteirinha brincar de fazer amor vamos parar com isso sério vai embora eu não consigo ser tratado desse jeito não mas vai ter que conseguir eu não te quero eu duvido duvida duvido se essa se essa o que eu sou jacaré jamais nada do que tu fizer vai me convencer a ficar contigo quer apostar eu aposto e o gole que hora que dá de tomar e o gole pega na minha boca meu jacaré dizem que eu sou eu acho assim